Bom dia galera, olha só que eu acabei de polinizar, peguei a folhinha dessa aqui, o pólen dela, e coloquei aqui ó, na rosa dupla, será que vai sair uma combinação legal pessoal? Tomara que saia um negócio legal né, tomara que dê certo essa polinização e saia uma ovagem para colher sementes, olha só, eu acredito que vai sair um negócio bem legal, então um videozinho bem rápido só para mostrar aqui a minha alegria, a minha felicidade, está polinizando aqui essa coisinha linda, é um enxerto, mas tinha bastante pólen, tinha bastante pólen nela, olha só, que dupla hein, pai e a mãe, valeu galera, fiquem com Deus, um bom dia, é isso aí, Lelo Junior, Rosa do Deserto, se inscreva no canal galera, se inscreva no canal. Tchau. Tchau.